e aí e aí bem-vindo você me acompanhar eu gravo para você tá bom Deus te abençoe tá bom muito obrigado ser seu amigo tá bom agradeço muito a sua atenção de me acompanhar nos vídeos tá bom muito obrigado a sua atenção tá bom você vem de rodar o vídeo no seu celular tá bom deixa eu te abençoe tá bom E aí E aí E aí E aí E aí Trazer alegria pra você, tá bom? Que me acompanha, tá bom? Muito obrigado a sua atenção, tá bom? Agradeço muito. Você é uma pessoa maravilhosa, tá bom? Vem brilhar o meu vídeo e fortalecer. Porque você é luz, você é claridade, tá bom? Muito obrigado. Deus te abençoe, tá bom? Uma paisagem que você tem aqui. Que bonito, que lugar lindo, exuberante. O Senhor mantém a sua graça, seu amor em toda a terra. Tá bom? Aqui é onde você está, tá bom? Se abençoando, tá bom? Olha que bonito. Então, eu gravo pra você, riqueza, beleza. Aqui é um paraíso, um vida. A paisagem é exuberante, tá bom? Muito obrigado. Olha os passinhos, olha os passinhos, olha. Olha o passinho do que em gira, olha. Olha o passinho do que em gira, olha.